Pessoal, vamos falar sobre o projeto de lei 1354 que tenta replicar aqui no Brasil aquela ideia que deu errado na Austrália, na Espanha, na Alemanha e em vários outros países do Google pagar pelas notícias. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Capiroto, Jornal Ancapsunal e Yuri Kirikata. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o pessoal aqui nem escondem. Eles estão dizendo aqui que a lei é para replicar o sucesso, o case de sucesso da Austrália, que eu já expliquei para vocês que não foi sucesso. A legislação não foi aprovada lá. Eles chegaram num acordo, é verdade, mas a legislação não foi aprovada lá. E por que esse tipo de legislação é uma porcaria, tanto para os órgãos de imprensa quanto para o Google? Agora, a questão toda para mim é a seguinte, eu não gosto do Google. Eu nem uso o Chrome aqui justamente porque eu não gosto do Google. Mas, no final das contas, isso pode acabar tendo uma vantagem enorme para nós libertários aqui no Brasil. Então, essa briga aqui, eu não me importo quem ganha e quem perde, porque os dois lados eu não gosto. A imprensa tradicional e o Google para mim são horríveis, então qualquer um que perder aí, tanto faz. Mas tem coisas que podem ser muito positivas para a gente, né? Então, qual que é a ideia? É aquela velha ideia de que, ah, quando você faz uma pesquisa no Google, aparecem notícias de jornal. Porque as pessoas clicam, tem algumas informações ali, então o Google tem que pagar as empresas de jornal por isso. É uma coisa que não faz muito sentido. Deixa eu abrir uma página do Chrome aqui, porque como eu disse, se eu for fazer esse tipo de experiência no Brave, que eu uso aqui, não vai ser a mesma coisa. Então, eu venho aqui no Chrome, eu faço uma pesquisa para uma eleição, aparece um monte de coisa de jornal aqui. Aparece até bonitinho, aparece o logo do jornal e coisa e tal. E se você clicar, vai aparecer a notícia, né? E o que os jornais querem é receber por isso daqui. Quando aparece esse tipo de coisa, eles querem receber do Google esse tipo de coisa, porque eles entendem que o Google está ganhando dinheiro com a notícia deles ali, né? Bom, o fato é, não sei se vocês sabem, mas o pessoal cobra muito caro para botar um link na frente do Google, né? Isso é uma vantagem enorme. Qualquer um que tem um link na frente, aqui no início do Google, tem uma vantagem muito grande. Porque, na verdade, quando você clicar nesse link aqui, você vai entrar numa empresa, vai entrar num negócio e vai carregar publicidade aqui. Olha só. Aqui no meu Chrome, que eu não uso Adblocker, tem um monte de publicidade aqui, como todo mundo se remunera na internet, né? Então, você ter um link aqui em cima do Google é uma coisa ótima para as empresas, mas elas querem que o Google, ao invés de elas pagarem para o Google colocar as notícias dela lá em cima, elas querem receber do Google isso, né? E, veja, qual que é o problema disso para o Google? É que isso é uma... Você começa a ter uma maneira das empresas jornalísticas ganharem dinheiro automaticamente, né? Porque quanto mais notícias elas colocam, mais elas vão remunerar. E podem fazer busca, podem botar pessoas para fazer busca. Assim era a ideia lá na Austrália, né? Quanto mais gente clicasse em link disso daqui, mais o Google teria que pagar para a empresa jornalística. Mas, peraí. E se a empresa jornalística botar um monte de gente para clicar no link para fazer isso, né? Realmente fica um negócio complicado, você começa a ter uma imprevisibilidade de orçamento muito grande, né? E qual que foi a resposta do Google? Tanto na Austrália, quanto na Espanha, quanto na Alemanha, que passaram pelo mesmo processo. Olha só, eu vou fazer para vocês o Google News, o Google Notícias, que é uma outra página em que tem um monte de notícias, aqui tem um apanhado das notícias do dia em vários jornais. E isso daqui o Google paga para os jornais, tá? Então, tudo que aparece aqui, o Google está dando uma grana para o Globo aqui. Apareceu o Poder 360, Folha, G1, Antagonista. Todo mundo está recebendo por isso daqui. Ela fecha acordo com essas empresas e paga aqui. Por quê? Qual que é a vantagem aqui? A vantagem aqui é que ela tem controle sobre quanto do orçamento vai para essas empresas. Eu acho que ninguém usa essa página aqui, não sei se alguém usa. Não importa. Isso aqui eles criaram justamente para ter uma forma de dar dinheiro para a imprensa, de maneira que evita que os governos fechem legislações absurdas, não sei o que lá, e coisa e tal. Então, isso aqui é uma maneira deles pagarem a imprensa. Foi assim que eles resolveram na Austrália. Se você olhar, eles falam aqui que não que a Austrália, aqui é o antagonista falando, está mais do que na hora das plataformas assumirem que o conteúdo informativo lhes traz lucro. É, traz lucro para todo mundo, inclusive para vocês. Se vocês estão lá em cima na busca, quando o pessoal clica, aparece anúncio, vocês ganham. Pronto. Essa história de que a empresa tem que dividir o lucro dela, que idiotice isso. O pessoal paga para mostrar o link lá, né? Aí eles falam aqui em algum momento que não que o sucesso da lei australiana e coisa e tal, a lei australiana não foi aprovada até agora. Aqui olha só o que aconteceu. A Google fechou acordo com redes de televisão e informação lá na Austrália. Depois o Facebook, aqui está dizendo que o Facebook resiste, mas ele também fechou acordos depois, fazendo também o Facebook News, igual o Google fez o Google News ali, né? Que ele bota umas notícias e paga o pessoal. Em troca disso, tirou força da lei e a lei não foi aprovada ainda na Austrália, né? E o Facebook deixou muito claro, o Google chegou a ameaçar isso também, que se aprovassem essa lei, ele sairia da Austrália. E tomara que aprovem isso aqui no Brasil e o Google saia do Brasil. Seria lindo isso porque é a grande realidade dessas coisas que eu explico para todo mundo, né? A internet é um movimento essencialmente anárquico. Você pode escolher o país em que você está. A empresa não precisa estar aqui no Brasil para vender coisas para os brasileiros. Os brasileiros conseguem comprar as coisas pela internet sem a empresa estar aqui no Brasil. Então, para que o Google tem escritório no Brasil só para o governo brasileiro poder aplicar a multa, criar a lei idiota? Ou seja, sai daqui, fecha os escritórios e tudo. As leis que o pessoal no Congresso está planejando aprovar, tanto a lei de fake news quanto essa lei aqui agora, meu amigo, no final das contas, vai expulsar as empresas daqui. O pessoal vai ter que fechar o escritório aqui e pronto, não muda nada para a gente. A única coisa que muda é que eles não conseguem mais fazer lei para essas empresas, né? Enfim, vamos dar uma olhada em qual é a proposta que eles estão fazendo aqui para entender exatamente o que eles estão querendo dizer com o SPL 1354 de 2021. Então, primeira coisa, a lei altera o marco civil da internet. Esse aqui é o grande problema. É por isso que muita gente briga, brigou na época, contra o marco civil da internet. Porque ele fornece uma primeira lei para entrar na área de informática. É a mesma coisa que eles estão tentando fazer lá nos Estados Unidos com a tal da lei da neutralidade na rede. É uma besteira, ninguém tem problema de neutralidade, ninguém tem problema de acessar nada na internet. Mas aí eles inventam esse troço que é para passar uma primeira lei ali, né? E aí depois sabe como é que é a regulamentação estatal. Não tem ombro. Depois que entrou a cabecinha, eles enfiam o resto todo, a trobozonga toda. E aí está indo aqui, exatamente, estou fazendo isso aqui. O marco civil da internet, se você ler o texto original dele, ele não diz nada. É uma lei que não fala nada. Fala que tem que ter neutralidade da internet, um termo que não tem lógica nenhuma, não significará. Nunca ninguém teve problema com isso. No entanto, ela serve para esse tipo de coisa. Depois você começa a apendar coisas nisso daí, porque agora você já tem uma regulamentação da internet. Então, ele diz que o artigo terceiro do marco civil passa a ter que os objetivos da coisa, fortalecimento do jornalismo profissional nacional. Ou seja, olha só, um dos objetivos da internet passa a ser o fortalecimento do jornalismo. Olha que coisa, né? Tudo bem que isso daqui não quer dizer nada, porque esse negócio de intenção da lei, isso aí nada é a mesma coisa. Mas enfim, né? É uma besteira isso daí. O que começa a ser interessante é o seguinte. Ela define notícia, a publicação em qualquer dispositivo de notícia pela mídia jornalista profissional. Então, entenda, se você, eu ou qualquer outra pessoa publicar uma notícia, não é notícia para efeito dessa lei, tá? Só é notícia no Brasil se for por uma empresa jornalista de mídia tradicional. E o que são essas empresas jornalistas? São aquelas que têm CNPJ específico com fins de distribuição de notícias jornalísticas mediante cobrança de assinatura, ou seja, é uma lei que é voltada para as empresas de mídia tradicional. Porque na internet ninguém se liga nesse negócio de fazer por CNPJ para isso, que absurdo, né? Mas enfim, e o que é um link para divulgação de conteúdo? É um link para o conteúdo fornecido, a reprodução exata e na íntegra do conteúdo, extração do conteúdo, interação do usuário com o conteúdo. É uma coisa curiosa, porque, por exemplo, o Google não faz interação do usuário com o conteúdo. Ele bota o link lá, né? Mas enfim. E daí ele cria alguns artigos novos, né? Então, ele mudou a parte das definições, incluiu essas definições lá no marco civil, e aqui ele cria alguns artigos novos, que é justamente onde ele coloca as besteiras todas, né? Então, para poderem atuar dentro do mercado nacional da internet, como se o Brasil fosse possível de excluir o Google aqui do Brasil, né? Como se isso fosse possível, né? Mas beleza. Não só com a nossa autorização que você pode atuar na internet no Brasil. As empresas de plataforma digital que detêm um poder significativo de mercado, que depois ele define aqui como sendo mais de 50% do total de usuários dentro do segmento de redes sociais ou de motores de busca na internet. Caramba, motor de busca tem usuário? Eu nunca vi isso, né? Mas enfim. O que eles estão falando aqui? É Google e Facebook. Então, bota aí. Parágrafo único. Para efeito deste artigo, é o Google e o Facebook. Pronto. Deverão veicular, no mínimo, 30% de conteúdo disponibilizado advindo de fontes diversas da mídia legalmente instituída. Aqui já tem uma redação que é terrível, porque você não dá para entender se é fontes diferentes da mídia legalmente instituída. Ou seja, ele está dizendo que, no mínimo, 30% do que ele mostra não pode ser da mídia legalmente instituída. Tem que ser outras notícias, outros links que não sejam da mídia, né? Ou que eles estão falando de fontes diversas dentro da mídia legalmente instituída. Mas isso aqui é padrão de legislador brasileiro. É tudo umas bostas que eles produzem. É ótimo que tenha essas coisas, porque depois você questiona na justiça. Então, o Google questionando na justiça é excelente, né? Então, a empresa responsável pelo serviço de divulgação garantirá o pagamento da remuneração pela disponibilização do conteúdo noticioso e jornalístico, né? E será de 50% da receita bruta com a publicização da notícia. Então, olha só. Isso aqui também está estranho pra caramba, né? Ou seja, o Google, quando você faz a pesquisa aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Quando você faz isso aqui, o Google não está ganhando nada com isso, né? Ele ganha quando você, pela venda, da informação que ele obtém pelos gostos do usuário. Ou seja, o usuário chega aqui, clica em alguma coisa que tenha algum interesse dele, e daí o Google faz essas medidas estatísticas de o que o usuário tem interesse, não tem interesse, e vende esses dados. Repara, não tem propaganda aqui, ó. Não tem propaganda em nada. E aqui eu não estou usando adblocker, não, tá? Então, o que tem propaganda é quando você clica no link. Mas essa clicagem aqui, você já está na página da revista, já está a revista monetizando aqui, as propagandas todas aqui são da revista. Já não é mais do Google, né? Então, no final das contas, não faz sentido isso daqui. É a mesma ideia lá da Austrália, eles querem ganhar dinheiro com a clicagem no link, né? Você vê aqui, ó, prestação de disponibilização, é o pagamento da remuneração. Caramba, que loucura que esse pessoal inventa, né? A empresa responsável pelo serviço de divulgação disponibilizará um monte de relatório e coisa e tal. Deverá assegurar que a mídia tem acesso à plataforma e disponibilizará, a lei deve garantir o fornecimento de serviço digital às empresas noticiosas com relação ao rastreamento, indexação, então tem que dar um monte de informação para a mídia ainda. E aí depois fala qual é a punição, só uma punição do artigo 12, né? Então, se a gente for aqui no marco civil da internet, no artigo 12, tem as punições em caso de não cumprimento, que é a advertência, multa de 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil, no último exercício, suspensão temporária das atividades que envolvem os atos e proibição do exercício das atividades que envolvem os atos. Então, agora eles falam aqui, né? Isso tudo se aplica a empresas que têm um escritório no Brasil, ou seja, sejam realizadas por pessoas jurídicas sediadas no exterior, desde que oferte o serviço ao público brasileiro, ou pelo menos uma integrante do grupo econômico possui estabelecimento no Brasil. Ou seja, sair é sair do Brasil, não pode sair, não pode ficar aqui no Brasil, né? O que ele fala aqui é que, ah, mas se oferece ao público brasileiro, então se aplica a lei. Beleza. E aí, vai cobrar como? A empresa, o Google, saiu do Brasil, vamos supor, por hipótese. Fechou o escritório, não tem mais Google Brasil, ele continua atuando lá nos Estados Unidos, né? Mas você que continua digitando google.com, você vai cair no site deles. Então, o que eles podem fazer? Ah, eles podem fazer um processo aqui no Brasil, mandar uma carta rogatória para os Estados Unidos, onde está o Google, e os Estados Unidos vão sentar em cima disso, porque eles não têm lei equivalente lá, então, nesse caso, não se aplica, eles não vão cobrar essa multa da Google lá. Então, ou seja, é isso que eu falo, que o pessoal fica com essa ânsia de regular a internet, a internet é uma coisa essencialmente irregulável. E aí, eles estão apontando a Austrália como um grande exemplo de sucesso, sendo que a lei de lá acabou não aprovada. O que aconteceu lá foi justamente, eles fizeram essa pressão toda, aí o Google e o Facebook fecharam o acordo com as empresas de notícias de lá, e fizeram esse negócio aqui do Google News, e tem um Facebook News também, que não serve para nada, só para dar dinheiro para as empresas mesmo, que aqui eles têm um pouco mais de controle. Foi isso que fizeram lá na Austrália, aliás, foi a mesma coisa na Espanha e na Alemanha, as empresas ameaçaram sair. Eu torço para essa lei ser aprovada aqui no Brasil, e para os legisladores brasileiros não arredarem o pé, cobrarem mesmo. Isso, que aí vai embora essas empresas todas do Brasil, ao invés de ter o problema do Telegram, todas as empresas passam a estar fora, ninguém mais precisa se preocupar com lei brasileira. É isso que eles vão conseguir. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.